Começou o carnaval e é nesse clima de samba no pé que hoje vamos acompanhar com uma manauara que já foi musa, rainha de bateria, já vibrou pela sua escola de samba e atualmente é a rainha de carnaval de Manaus 2023. Mas eu tô falando da maravilhosa Arleone Marques. Varinagem no bolso e vem comigo que eu vou te mostrar tudo em um. Minha escola é a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! E eu quando criança eu lembro perfeitamente quando eu vi a bateria passar, com aquelas mulheres lindas e eu falava um dia eu vou estar na frente dessa bateria, eu vou chorar. E meus amigos riam porque eu sempre fui muito magra, eu sempre fui muito nada a ver, dizia ah, tu não tem nada a ver com o carnaval, tu não tem nada a ver com bateria, então desiste! Os meus amigos falavam na época brincando. E eu ficava de braços cruzados assim na arquibancada olhando e me imaginando, sabe? que a gente se imagina, eu materializei aquilo na minha cabeça. E a partir dos 13 anos eu fui aqui, não tem mais a escola e tal, e sempre na arquibancada. E aí, por um momento assim passou na minha cabeça que eu iria estar lá um dia. E aí em 2013, participei de um concurso Rainha da Escola da Grande Família. E eu fui por aí, porque eu era extremamente magra, modelo, totalmente fora do perfil carnavaleiro, que às vezes é uma mulher mais gostosa, né? Mas assim, fui para o concurso, participei e ganhei. E desde então, desde 2013, a minha vida mudou assim, da água para o vinho, minha vida se tornou o carnaval. Eu vivo o carnaval de corpo e alma, me entrego mesmo. Então, toda a minha história significa muito porque eu não venho sozinha, né? Sempre vem meus amigos, a gente brinca, a gente se bebe, a gente se diverge, a gente se entrega, a gente vive. São exatamente 9 horas da noite e a Arleane já entrou na avenida e ela está maravilhosa, olha só. Ela está se preparando para começar o desfile. Deu start agora, né? Agora sim, pisamos na avenida, temos o pontapé inicial, o céu se abriu. Eu acho que faltava a escola entrar na avenida para o céu se abrir, não é verdade? Gente, que emoção, arrepiando toda. Eu acho que esse ano é um dos melhores momentos da minha vida. E eu pude sentir já na primeira escola, arrepiou total. E bora levantar essa galera, porque a corte está aqui para alegrar todo mundo. Estou correndo para consertar meu body, porque já tem uma outra escola que vai entrar já já. Vila, já viemos. Agora é a segunda escola, andando de cigana eu já tenho que estar intacta. Meu body deu um problema aqui. Mas vamos lá, vamos lá, porque é corrida contra o tempo. O cronômetro já foi apertado e agora é para a próxima escola. A ansiedade começa a bater. Cada escola que entra, o coração acelera mais, porque daqui a pouco vai chegar o momento da minha escola. E eu fico assistindo e eu falo, meu Deus, tem que dar tudo certo para a GF também passar, sabe? Porque, como bem sabem, a minha escola é muito importante para mim. Então, eu quero que dê tudo muito certo, porque eu quero ser muito campeã esse ano. Gente, uma escola de samba antes da grande família saiu da avenida porque eu tenho a responsabilidade de ser reenjo-atelha da grande família. Então, é a hora que eu me arrumo para ir para a grande família. É uma das escolas que eu não vou descer hoje a reino e a parecida. Porque a minha roupa é muito complicada de vestir, então leva tempo. Aí eu tenho que me desmontar toda, descansar um pouco, porque foi bem puxado. E agora, descansar o pé, porque está muito dolorido o pé já. Reforçar as energias, porque a gente tem uma bateria para assumir já já. O contaponto é o que pode levar a vitória para a minha escola. Então, nesse momento, eu prefiro me resguardar um pouco para a entrada da grande família. E aí, tira tudo. Vai tirando coroa. Agora não é mais rainha... É rainha do carnaval, mas... Agora vai chegar a rainha de bateria da gigante da Zona Leste. Essa aqui é em homenagem à minha Joelma. E eu vou te... Isso aqui é um terçozinho que eu ganhei tem mais de cinco anos, da Fabiana. Ela é uma integrante da nossa escola. E ela me deu e eu todo ano desfilo com isso. Eu tenho... Todas as pessoas me dão terço, me presenteiam com o terço de escapulário, né? Proteção. As pessoas tendem a me desejar muito boa sorte. Me presenteiam muito com o terço. Eu sempre perco, sempre quebra. Mano, eu fico louca e eu amo. E esse aqui é o único que está comigo já há mais de cinco anos nos desfiles. E eu sempre estava. Trouxe um ensaio técnico, estava amarrada no meu cocá. E agora eu vou dar um jeito de amarrar na minha fantasia. Porque quer queira quer não, a gente tem que entrar abençoada, né? Para a gente se sentir assim, mais firme, mais segura na avenida. A gente está indo ali no barracão. Todos os anos eu sempre vou para o barracão. Mas como esse ano eu estou lá no carnaval, então eu optei ficar lá em cima, direto. E a gente se encontrar só lá em cima. Eu com a minha escola. Mas eu não consegui esperar. Eu prefiro estar aqui com eles. Para a gente já se reconectar, para a gente ir para a avenida. Porque tem dez anos que a gente faz isso, então eu preciso estar lá, sabe? Com a minha galera, com a minha torcida, com a minha comunidade. Para a gente poder seguir, sabe? Seguir esse caminho, todo mundo junto, para o São Paulo. Essa é a minha bateria. A minha hora chegou. E a gente segue aqui, acompanhando a rainha de Bahia. Bateria Arleone Marques Agora de uma maneira diferente Porque ela Literalmente trocou de roupa Tá mais linda ainda Eu vou perguntar aqui dela Como tá esse coraçãozinho? Tá animada pra desfilar? Muito! Essa é a melhor hora da noite A hora que eu estou à frente da minha bateria Grande família vem A grande família vem animada Vem com o ponto, vem com a raça Que só a Zona Leste tem Pela bela índia me encantei A natureza é testemunha da paixão Linda miscigenação Aqui é bom demais Essa doce alegria Só a gente faz Aqui, aqui É bom demais Um puro sentimento Que não se desfaz O sentimento É total emoção E eu tô muito satisfeita Eu tenho certeza Que a gente faz um lindo desfile Os carros estão impecáveis A harmonia A alegria da minha bateria É impecável É sentimento É emoção, sabe? A minha grande família Tá incrível, meu Deus Só gratidão São exatamente seis horas da manhã E a Leone continua linda Resistente Com o último desfile da escola de samba E tá incrível Eu quero te agradecer por gravar com a gente Ser tão carismática e linda assim Muito obrigada Obrigada a vocês Por me acompanhar Nessa resistência Ela usou a palavra certa Resistência E foi o desfile de hoje à noite Já é a nossa última escola A Vitória Regia O dia já raiou Já tá clareando a nossa vida E eu posso dizer Um até logo Um até logo Porque o nosso carnaval Nunca vai ter fim Gente, foi um prazer estar com vocês E ó Já sigam bastante Compartilhem bastante E ano que vem Tem mais Tem mais, hein E a gente vai ficando por aqui Mas curtam, compartilham Comentem também Beijo E até logo Até logo, meu amor